Você não vai acreditar Como é que as pessoas conseguem? Não sei Ah, você não vai acreditar O que é isso no Celta? A gente vai virar só para garantir O que é isso aqui? Ah, acho que não se machucaram Bom que já tem a polícia ali Prepare-se para também retorno